Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, curte e compartilha. A pergunta aqui do Laércio, farei de saber qual caça mais, o cachorro ou a cachorra? Aí depende da própria natureza do cachorro, né? O cachorro bom, ele caça bem, né? A cachorra do mesmo jeitinho. A diferença da cachorra para o cachorro é porque a cachorra não se empata com nada. Ela não tem uma intuição de outra coisa, né? Só de caçar, né? Por isso que ela é mais andadeira por causa disso. Já o cachorro não, o cachorro é danado. O cachorro se empaia com muita coisa, né? Até com a própria cachorra, se ele andar com ela, ele se empaia com ela, entendeu? Aí a gente perde esse tempo de caçada. Mas a cachorra é melhor. A cachorra é melhor porque a cachorra não se empata com nada, não. A cachorra, sempre eu digo, é melhor do que o cachorro macho. Não em virtude de ser bom de caça melhor do que o outro, entendeu? Digo por esses lados aí, né? Por esses lados aí, o lado de... Tem medo de se empaia, né? É, de se empaia, né? De se empaia. A cachorra não se empaia com nada, não. Ó, o Dione tá perguntando assim. Se é possível fazer uma espera onde não tem comida por perto, ou também fazer espera onde não tem muito rastro? Não, poder pode. Mas sempre a gente só faz uma espera, uma ceva. Uma ceva numa espera, é dependendo do rastro da cachorra. Porque se tiver muito rastro da cachorra naquele pontal, fica mais fácil a gente fazer a ceva. Por quê? Porque fica mais fácil dela encontrar, dela achar. Já não tendo rastro, é porque aquele pontalho não presta. Só se a pessoa quiser fazer pra experimentar, pode deixar lá, entendeu? Aí com o tempo ele vai olhando, mas perde muita coisa, perde muito alimento. Eu não faço isso aí. Primeiramente, eu olho os pontalhos pra não poder fazer. Não é correto. Pra nós aqui, ninguém faz não, dessa forma não. A gente perde muito tempo. O que faz a gente fazer a ceva, o local de fazer a ceva, é o rastro dos animais, o rastro das caças. Se tiver rastro, é porque eles estão frequentando ali. E já, já elas acham a ceva. Fica mais fácil pra nós por causa disso. O Alan Figueiredo dos Santos perguntou assim, amigo, são dois cachorros de raça. Pego toda a caça, menos tatu com eles. Já peguei antes, mas tem uns três anos, que não caço mais. Que não pego mais tatu. O que fazer, tem alguma dica? Só não pega tatu. É porque, talvez, ele não tenha castigado mais eles nos tatu do que nas outras caças. Entendeu? Aí eles deixaram de mão o tatu. Isso aí não é desmantelho, não. É só ele dar continuidade. Se ele deixar de ir pro local que tem as outras caças, que o cachorro já é acostumado a coar, ele volta ao normal de novo, a coar o tatu. Mas se não, mas não é desmantelho, não. Ele continua coando as mesmas caças. É tentar ir botando só no tatu. Se ele botar só no local que tem tatu, eles vão voltar pro tatu. Porque a caça que eles vão achar é o tatu. Aí eles voltam ao normal de novo. É porque tem muito lugar também que tem muito peba, né? É mais fácil achar peba do que tatu em algum lugar. Do que tatu, é. Ou ele aquando o peba ali, ele dá também no tatu? Dá, certeza. Se ele encontrar, se ele achar, dá e dá bom. Tem muita dúvida também. O pessoal pergunta muito isso. Dá. O Fernando Gomes, ele falou assim, Tem três cachorros rajados. É, um peludo e uma cadela de seis meses. E um cachorro meio rabo. É, vermelho de orelha em pé. Ele começou a coar depois de dois anos, esse rajado. E será que ainda tá na idade? Aí aqui tá bom. Agora que ele tá começando. Que cachorro dependendo do tamanho. Cachorro dependendo do tamanho do que tal dele. Agora que ele tá começando. Cachorro com dois anos, agora que ele tá começando a aprender. Ah, tá muito bom. Dá a idade primeira. Aí não parece ele ficar nervoso não, porque agora que ele tá começando. Aí dá bom. Cachorro vai dar bom. Da forma que ele diz aí, cachorro vai dar bom. A idade pode começar de seis. Tranquilo, tranquilo. É porque sendo um cachorrinho pequeno, cachorrinho comum mesmo, vira lata, é com seis meses em diante, ele mudar. E ele mudou, já pode botar ele no mato. Se ele tiver de dar alguma coisa, ele já vai aprendendo. Ele vai começando a aprender. Mas com dois anos, tá o tempo. Agora que tá bom o cachorro que tá aprendendo. Se eu abro nascimento. Como faz pro cachorro ficar latidor no buraco? Rapaz, aí o segredo é ele achar outro cachorro que late bem, pra deixar junto com ele. Porque o remédio que eu faço aqui, às vezes quando eu dou de comer, eu fico batendo na panela, né? Normalmente, na panela até ele terminar de comer. Mas é uma coisa que eu faço por experiência minha mesmo. Isso aí é por experiência minha mesmo. Mas o cachorro ficar latidor no buraco, só isso aí. Porque tem muita gente que cortar as unhas, cortar aquilo no outro. Eu não faço isso aí. Se ele botar junto com outro cachorro, talvez ele volte a latir bem no buraco. Mas isso aí é normal. Isso aí é normal. Magno Gutiérrez pergunta assim, o que eu faço pro meu cachorro voltar a latir? Aí é ruim, porque ninguém sabe qual é o tipo de caça que o cachorro dele acou, que seja acuou, aí parou de latir, ou seja criado sozinho, ninguém sabe, né? Porque se ele fosse criado sozinho, ele deixou de latir, aí é confusão pra pessoa voltar ele ao normal. Porque ele... Isso é a própria natureza do cachorro. Aí não é outra coisa, é a natureza dele mesmo, né? Talvez seja até o bicho chamado preguiça, né? De ele latir. E se ele achar outro cachorro pra botar junto com ele, ele vai voltar ao normal. O Aldo Justino tá perguntando assim, o horário do peba não é cedo? De 18 a 21 horas? Exatamente. É que o andar do peba é por região. Tem região que ele anda de dia. Se ele andar de dia, de noite os cachorros não acham. Aí dizem, ah, meus cachorros não tão acuando. Por quê? Porque os pebas andaram de dia. É aqui pra nós. Aqui pra nós no inverno, é raro você achar um peba à noite. É verdade. É só acuou de dia. É porque eles só andam de dia. Porque aqui tem muito, né? Aqui tem muito. E de noite é difícil o cachorro acuar um peba. Porque a noite aqui é raro eles andarem. A noite é escura. A noite clara é que nem o dia. Aqui é topando em peba. Aqui os cachorros acorrem ligeiro, é porque tem muito. Mas essa qualidade aí tem de coar a boca da noite, por causa da lua. Se tem lua escura, é raro aqui os cachorros acharem um peba nesse horário. É raro. É porque de noite eles andam um pouco. Mas aí é por causa da criação deles mesmo, entendeu? Ele mesmo. Ele é mais o claro. E daí aqui não tem hora pros cachorros acharem, não. É porque tem muito. Aí eles andam mais esse horário aí e de dia. O senhor falou também, né? Quando ele tá no inverno ali. É mais aí depois que o sol sai, né? É meio dia. Aqui você for caçar pebras, eu vou caçar pebras de dia, você pode sair de casa aqui depois das 10 horas. Porque se tiver bem molhado ou choveu ontem e fizer sol hoje, pode ir meio dia. Aí não relaxa. Os cachorros acharem dois, três, é ligeiro demais. Porque meio dia estão fora. Meio dia estão fora no buraco. E aí estão... Estão fora aí os cachorros acham ligeiro. O Alexandre Alcântara. O que fazer quando o cachorro só acua pré-á? Eu quero tirar esse defeito e não tiro. Onde ele caça só tem pré-á? Porque veja bem, que o cachorro que acua pré-á, ele acua toda a caça. É para acuar toda a caça. Porque o pré-á corre. Ele não acha o pré-á que o pré-á corre. E o pré-á corre, ele é uma caça. Só que o cachorro que acua o pré-á, ele é para acuar todas as caças. Se não tem, daí é porque ele não presta para outras caças. Tem que saber isso aí. No caso, se ele acua pré-á, certo? Ele quer tirar. Mas não está conseguindo. Pode deixar e depois levar para o mato para onde tem tatuque e racuar, será? Acou do mesmo jeitinho. Não tem nadinha não. Se ser bom... É tentar só reclamar com ele, né? Isso. É só arraiar. É arraiando com ele. É ele correndo, é raia com ele e levar onde tem tatuque e experimentar se ele dá bom. Porque é para ser bom. A não ser que o cachorro não presta de jeito nenhum, né? Seja mesmo só para isso aí. Mas se ele dizer que foi o cachorro bom para a caça... O Eduardo Freire da Silva perguntou assim. Meu amigo, me diga uma coisa. Cachorro vermelho da boca preta e o céu da boca preta, presta ou não? Tem muita gente que fala o negócio do céu da boca. Voga alguma coisa ou não? Ele voga porque é o sinal melhor. Do céu da boca? Do céu da boca preta. Esse é o melhor que tem. Isso aí já é um sinal que o cachorro dá bom. Se abrir a boca do cachorro e ele está preto, já é o primeiro sinal do cachorro prestar. Isso aí não tem nada a ver. Ele muito é bom. Por fora não... Por fora você não influi nada. Não influi nada. O céu da boca preta dá e dá bom. E o céu da boca preta é bom porque dá mais um cachorro corajoso. É um cachorro que não se empanca com nada, não. Ele deu bom de caça. Ele é para tudo que você botar. Tem coragem. O cachorro tem coragem. O cachorro da boca preta é o cachorro inteiro. É o cachorro que já nasceu feito. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo.